A vida é uma guerra, batalhas são travadas diariamente Contra o sistema, contra a opressão e contra a nossa própria mente A paz, às vezes está meio ausente Foco, força e fé no Deus onipotente Já tentaram me fazer desistir Já tentaram me fazer querer sumir Já tentaram me deixar lá embaixo Já tentaram, só tentaram Já tentaram me fazer desistir Já tentaram me fazer querer sumir Já tentaram me deixar lá embaixo Já tentaram, só tentaram Tentaram tanto que até já desistiram Atiraram tanto mas não acertou nenhum tiro O que você faz chorando, eu faço sorrindo Porque eu sou um espartano muito focado e prosseguindo Vários tombos na minha caminhada O meu rastro é de sangue perdido em cada batalha Muitas vezes eu achei que eu não ia suportar Mas Deus me estendeu a mão e disse, filho vai andar Seu destino tá traçado, só depende de você Até concluir sua missão, você vai ganhar e vai perder Só mantenha foco e fé na sua caminhada Já tentaram que eu vou construindo pontes e abrindo mais estradas Eu vou construindo pontes e abrindo mais estradas Foi isso que ele falou Vitorioso eu já sou Já tentaram me fazer desistir Já tentaram me fazer querer sumir Já tentaram me deixar lá embaixo Já tentaram, só tentaram Já tentaram me fazer desistir Já tentaram me fazer querer sumir Já tentaram me deixar lá embaixo Já tentaram, só tentaram Manipulação genética quebrando o padrão Meu santuário sagrado é sala de musculação Onde todos são guerreiros, diariamente vai pra guerra Onde os fracos não tem vez e só os fortes volta dela Porque o seu futuro depende do seu presente Se hoje você não faz nada, amanhã vai tá ausente O passado não importa, pois foi só aprendizado Leve contigo as coisas boas ou ficará acorrentado Joga os pesos pra cima E mostra pra que você veio Se essa porra entortar Faz mesmo assim, deixa quebrar no meio Isso não é brincadeira É só os monstros sagrado Grande igual tanque de guerra Com o combustível todo aditivado Fica grande igual o giga Essa é minha meta Depois é só sacada peita Lotado de prata e de abarreta Depois é só sacada peita Lotado de prata e de abarreta Depois é só sacada peita Lotado de prata e de abarreta Já tentaram me fazer desistir Já tentaram me fazer querer sumir Já tentaram me deixar lá embaixo Já tentaram, só tentaram Já tentaram me fazer desistir Já tentaram me fazer querer sumir Já tentaram me deixar lá embaixo Já tentaram, só tentaram Até a próxima Obrigado.